O cara tava a 7 km de distância de mim, agora tá a 7 cm E aí galera, ai deixa eu me ajeitar Então aqui de novo, nesse jogo aqui que é o... Urban... Ah, esqueci brother, o nome do jogo, beleza Então é Urban Cryo Freestyle Então vamos aqui de novo Brother, eu quero saber como esse bicho passou assim, reto Nessa parte, não tem como não, esse bicho tá miserável Então, por que esse não tem um rank de descancelar, brother? Ai, ai miserável, não tira brother que eu caí aqui, velho Essa ponta de madeira aqui, nada, tudo é desmoronar aqui, né? Eita, não, os cara tá ali do teto jogando, jogando um cara do teto pra o chão E esses dois aqui vendendo droga e matando outro E aí a cara do viado, ai miserável Aqui pra outra Aqui, ah sim, tá ligado, essa aqui é massa Essa é de fogueio Ah, já comecei Ótimo, né? Já comecei Foda Beleza Miserável, eita porra A enchente aí Chuveu aqui A prefeitura não faz nada Aí o esgoto pílico Já todo mundo, eita, eita Eee, todo mundo morreu Teve um puxão Eee, terremoto ali Eita, eee, porra Eee, o que eu falei Pronto, o que eu falei Da parada do motor Que não dá pra subir lá É, fudei É aqui nesse mapa Vou mostrar aqui pra frente Se você não assistiu o vídeo anterior Assista lá Que é fora de fudei Eu quero pegar 500 reais Porque eu tô precisando De mais ou menos uns 500 reais Pra comprar o outro motor lá Porque eu tô precisando Porque Tá foda isso aqui, ó Sacanagem, brother A primeira vez eu passei direto E tá rando pra cabeça Pronto, vem aqui, ó Aqui vai isso Ah, tá difícil de ir lá, gente A primeira vez que eu joguei Meia hora pra subir Aí eu tô gravando Falando mal da parada Que trava Aí passa de primeira Ah, véi Tá de fuleiragem Comigo Vamos para a nossa Penúltima Rua 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 ou não, mas é porque tem que ter que cuidar que essa, ô minha, quase que eu passo sem quebrar velho, é porque tipo essa miséria aqui tem que voltar senão eu passar direto talvez, na primeira vez que eu joguei aqui aí eu fiquei lá em cima da árvore meia hora pra sair pensando, ah não, tudo novo, vamos lá agora o ganho já aqui de primeira, volta pra trás, essa árvore não sabe cair certo, eu passei dele na equipagem pra me ligar logo, ah miséria ali, pequenos reais, mas essa parte aqui eu acho que eu já tava na frente dele, tá velho, mas é porque tá foda, se eu não tivesse foda, tá sábado, pô, o cara é meia hora pra derrubar a árvore, droga, pronto, passei, 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 pô, passei, passei, pronto, aí eu só não passo, porra, se eu tivesse um motor melhor eu passava aqui rapidinho, isso que eu falei velho, palhaçada, aí quando, ah mentira brother, quando ele chegar perto eu consigo, ah não velho, vou voltar tudo de novo, amor, agora vai mano, essa árvore derruba com uma batida de moto, tá ligado, mas não tá, a árvore vai pra outro planeta, porra velho, cada vez que eu volto eu paro mais longe do cara velho, aí me complica brother, aí eu vou ter que botar tudo de novo velho, o que me salva é essa árvore, eu vou ter que botar tudo de novo, ah, agora eu passo, que dizer, agora eu passo, vem, pode vir mano, agora eu, eita, quase a minha filha que eu ia voltar velho, eita que eu ia matar, hum agora, vai logo, o cara tava a 7km de distância de mim agora tá a 7cm, é foda velho, porra, tem que passar luz sem bater, eu só não vou pra aqui, ah, desce, desce, tem que ir lá em cima da árvore, mas só que, como na primeira vez que eu joguei aqui, eu já fui lá, mentira velho, eu já tinha ido lá, e lá tem aquele pacote de dinheiro, que é 500 reais, mas como eu já peguei aí não tem lá, aí não adianta eu subir, tá ligado, aí, já é uma vantagem pra mim, eu já peguei lá e deixo de bola, do primeiro, beleza, essa árvore aqui é mais mole que a outra, não velho, eita, tá pariu, vou botar tudo de novo, mentira, é pra mim ter passado já, ah, beleza, nem pra pegar o dinheiro aqui velho, brother, se o vídeo tiver meia hora, 45 minutos só foi dessa, dessa fase aqui, velho, eita miséria, esse mapa aqui tá solda velho, cada vez tem que ser no lugar, no finalzinho, com um minuto a mais de tempo dele, vou ficar em primeiro no ranking, e a porra toda e eu morro, agora vai, agora vai, agora vai, tá ligado, quando você, quando você tá barreado, esse conceito mete a cara no motor, é desse jeito que eu tô agora, brother, dá um mortal ali pra não bater a cabeça na parada, tá ligado, tem uns maluco, que parque é esse velho, tem um monte de bagulho ali, tem uns maluco aqui fazendo piquenique, e esse filho da puta passou, filho da puta velho, agora já era, agora já era, agora vai, ah, desisto, desisto porra, desisto, no próximo vídeo a gente completa essa miséria aqui, porque daqui a pouco eu vou dar um murro nessa miséria, então falou, porque tá foda de fuder, barriê, maluco.